Olá, pessoal! Tudo bom? Hoje eu trago pra vocês mais um tutorial de modelagem e hoje eu vou ensinar como fazer a interpretação do modelo desse short aqui, que é um short social. É uma peça super bonita, super estilosa, dá pra fazer looks incríveis. Olha como a Vitória tá linda aqui com essa blusa, com manca vazada e esse short. Ele, além de tudo isso, ele tem esse detalhe super diferente aqui na braguilha. Então, eu vou mostrar pra vocês todo detalhado como é que você vai conseguir fazer essa interpretação de modelo, mas não se preocupe, eu expliquei tudo certinho, você vai conseguir fazer. O tecido que eu usei pra fazer esse short foi esse viscolinho, mas vocês podem usar, além do viscolinho, o linho, o crepe Amanda, pode fazer o crepe bulbo, pode fazer numa viscose, ele vai ficar mais levezinho, vai ficar bonito também. Na sarja jeans, na sarja acetinada, no tecido de alfaiataria também, você vai ficar, vai arrasar. Agora, no outono e inverno, com esse short, no tecido de alfaiataria, hein? Essa modelagem também, gente, é da minha loja de moldes, que é o clavila.com barra loja. E eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link pra você acessar lá a minha loja e adquirir essa modelagem. Tá disponível pra compra do tamanho 36 ao 56 pra tecido plano. E só lembrando que os moldes lá da minha loja são enviados exclusivamente por e-mail. O passo a passo da costura desse short eu já ensinei, eu vou deixar aparecendo aqui em cima o link da aula, onde eu ensinei todo o passo a passo detalhado de como cortar, costurar, com todas as super dicas de amiga, pra você ter aí condição de fazer o seu short. E eu vou te pedir, né, gente, antes da gente começar aí a modelagem, se você gostou da proposta de hoje, não deixa de clicar no gostei. Vamos compartilhar os vídeos aqui do canal, tem muito conteúdo bom pra que todo mundo que quer aprender a modelar e a costurar possa já começar e já fazer peças lindas. Então vamos compartilhar em todas as redes sociais. E quem tá chegando no meu canal agora, seja muito bem-vindo. Olha, clica aqui no botãozinho vermelho, se inscreva, ativa aí o sininho, pra você não perder nada do que acontece aqui nesse canal. Aqui eu publico tutorial de modelagem toda semana e toda terça e sexta, às 14 horas, eu faço aula ao vivo e gratuita de costura, onde a gente coloca aqui, ó, costura sem segredos, todos os detalhes eu vou ensinando pra vocês na aula. Então vem participar com a gente. Então vão agora lá, vamos pro passo a passo de como modelar esse short lindíssimo. Pra fazer a interpretação desse modelo, eu vou precisar da minha base frente e costas da calça. Essas bases que eu uso são do meu kit de molde base industrial pra tecido plano. Estão disponíveis pra compra lá no meu site, que é o celiavila.com barra loja. Com essas bases você pode fazer as suas próprias peças, atender as suas clientes no ateliê e produzir lindas peças pra vender. Também aqui no meu canal eu ensino a fazer todas as bases sob medida. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima o link da playlist com todos os vídeos onde eu ensino a fazer todas as bases sob medida que também vai te dar condição pra você fazer as suas próprias roupas e também aí aplicar esse método pra atender as suas clientes. Eu começo a interpretação do modelo pela parte da frente, pego a base da calça e copio o contorno dela. Com a carretilha eu copio a marcação da linha do quadril, do gancho e a pence. Nessa pontinha aí do gancho, eu vou descer dois centímetros pra dar uma folga nesse gancho. Na linha do quadril eu saio dois centímetros e na cintura eu vou sair um centímetro. Esse um centímetro da cintura é pra dar a prega, tá? Então, eu vou alinhar o esquadro aí pela linha do quadril. E vou prolongar aí esses dois centímetros, né? Aqui pra dar essa folga na peça. E agora eu alinho o esquadro novamente pra baixo e traço a linha da lateral. Do gancho pra baixo eu marquei dez centímetros, tá? E eu alinho o esquadro na linha do gancho e traço a linha aí do entrepernas até onde eu marquei os dez centímetros. E fecho aí, ó, alinhando pela linha da lateral até tocar ali no meio, fecho aí a barra do short. Com a régua curva, né? Régua de alfaiate, você vai refazer aí a lateral do quadril até ali na cintura, onde saiu aquele um centímetro. E prolonga aí essa linha da cintura. Nessa parte aí do entrepernas, a gente vai entrar um centímetro. Pra ele ficar um pouquinho, né? Entrar um pouquinho, não ficar sobrando muito tecido aí. Então, você entra um centímetro aí. Na lateral, você deixa do mesmo jeito. Pra fazer o cos, eu desci da cintura pra baixo cinco centímetros. Fiz esses pontinhos e liguei. Então, essa parte aí de cima vai ser o cos, a gente vai recortar pra fazer um cos anatômico. Mas vamos reservar, depois a gente faz esse cos. Aí, na lateral, eu entrei três centímetros, depois eu entrei mais sete pra fazer o bolso. E na linha da lateral pra baixo, eu marquei quinze centímetros pra ser a abertura do bolso. Então, desse primeiro três centímetros até onde eu desci os quinze, eu traço uma linha reta, que é a boca do bolso. A profundidade do bolso, eu gosto de colocar assim o tamanho da minha mão e ver quanto é que vai dar. Deu uma média de vinte, vinte e cinco centímetros, que eu uso pra fazer profundidade de bolso. Então, eu vou marcar essa medida lá da cintura pra baixo. E vou alinhar o meu esquadro aí pela linha do quadril ou pela linha do gancho pra traçar essa linha reta. Então, ele vai ter essa profundidade aí que eu marquei da minha mão. Aí, esquadro a linha, né, pela linha que já tracei e faço o fundo do bolso. Essa partezinha aí do bolso, normalmente a gente faz ela arredondada, né? Então, você pega aí a curva francesa e faz aí, ou faz a mão livre mesmo, esse arredondadozinho aí do fundo do bolso. Então, já tem aí, olha, o desenho do bolso, do fundo do bolso. Agora, a gente vai pegar um papel e vai copiar esse contorno do bolso, né? Vamos pegar a carretilha e vamos passar aí por cima do desenho que foi feito do bolso. Eu não fiz aí, mas você coloca aí o esquadro alinhado pela linha do quadril e faz uma linha reta aí no bolso pra ser a linha do sentido do fio do tecido, tá? Então, você não esquece de marcar aí na hora, gente. Vocês me desculpem, eu não marquei, mas tem que marcar. Em outros vídeos aqui do canal, eu já mostrei pra vocês. Então, dobra esse papel e copia novamente aí esse bolso que foi desenhado, corta, porque um vai ser o fundo do bolso e o outro vai ser a vista. Então, esse daí, ó, você elimina essa partezinha pra ser a abertura do bolso. Olha, vai ser assim, né? Quando a gente colocar a mão, vai ficar aquela abertura ali, tá? Agora, a gente vai fazer a descida do gancho pra ele ficar mais soltinho. Então, aí no meio da frente, aí no meio do gancho, a gente não tinha descido dois centímetros? Então, você vem descendo o molde da base, alinhado pela linha do meio da frente e copia novamente essa parte aí do gancho. É só pra descer dois centímetros, não fica aquele gancho muito justo, porque o modelinho é um modelinho mais solto. Sai dois centímetros na lateral e faz essa descida aí de dois centímetros no gancho. Então, a gente tem aí a parte do molde da frente, olha, a parte do meio, da barra, da lateral, vai ser essa partezinha aí vai ser cortada, porque é a abertura do fundo do bolso. Bom, eu tô colando um papel aí só pra facilitar agora, pra eu fazer o desenho da braguilha, tá? Mas, é só porque eu cortei o pós antes, por isso que eu tô colando. Então, da linha do quadril pra cima, eu tracei uma linha na diagonal e a distância dessa linha pro meio da frente foi de nove centímetros. Então, daí pra lá tá com nove centímetros, que é o transpasse que eu vou dar pra essa braguilha, é uma braguilha super diferente. E eu vou pegar agora o papel e vou dobrar no meio, bem na linha do meio, tá? Porque eu quero que a extensão aí, essa parte da braguilha que ficou bem comprida, ela tem que ter o formato da cintura. Pra na hora que a gente for costurar ela no outro lado da, né, o lado direito da peça, olha, ela tem que fazer esse acompanhamento aí, olha, tá vendo? Ela dá uma subidinha, desce aí no meio e depois sobe de novo, por causa do formato anatômico que tem na frente. Então, olha só, termina de completar aí, ó, pra ficar todo certinho, entendeu? É por isso que você tem que dobrar, pra abra a guilha, acompanhar o formato anatômico aí da cintura. Pronto, fez isso, agora recorta, né, onde foi feita as alterações. Aí, na lateral, você vai cortar aí, ó, nessa parte, por causa da abertura do bolso. Então, corta, e a gente já vai deixar essa partezinha pra na hora que montar o bolso, ter como enfiar a mão, né? Essa parte aí da pence, a gente não vai ter pence, vai ter uma prega. Então, como eu saí aquele um centímetro lá na cintura, a pence é três centímetros, eu vou colocar aí mais um. Então, a gente ficou com uma preguinha aí, olha. Na verdade, eu coloquei quatro aí, a pence é a diferença que tá aí. Então, coloquei, agora a gente vai fazer aí essa preguinha, tá vendo? Tá vendo? Aí, eu tenho o fundo do bolso e a vista do bolso, tá vendo? A vista do bolso é que vai completar ali, do quadril até a cintura e a abertura aí pra colocar a mão. Eu vou copiar essa parte que já tá pronta, porque esse molde a gente vai cortar um lado com essa ponta da braguinha atravessando e o outro lado sem ela, porque vai ser do pertingal. Então, copia, copia aí o meio normal, ok? E pra fora eu fiz aí essa pertingal aí, que ficou com quatro centímetros por quinze de comprimento. E fiz aí nessa parte de baixo, eu fiz a mão livre mesmo, né? Mas confirmo que ela vai ter a mesma medida lá em cima e lá embaixo. E faz aí essa parte arredondada. Vou separar agora essa parte aí do pertingal, porque ele vai ser cortado e costurado aí por cima. Então, eu tenho aí todas as partes da frente do molde, né? Lado direito, lado esquerdo. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês a quantidade de partes que vai ser cortado de cada um. Essa partezinha aí do pertingal, eu vou copiar o desenho dela nessa parte que tem a braguilha aí diferente, tá? Copia pra dentro, porque a gente vai ter que fazer a parte do acabamento de dentro dessa braguilha, né? Porque ele não pode ficar só o tecido assim, na hora que tem que ter a parte de dentro pra dar o acabamento. Então, você vai e copia, tá vendo? A ponta com essa parte aí arredondada. Copia, deixa marcado nela o meio da frente, que na hora da costura vai te ajudar. Aí, tá aí, olha. A gente vai cortar um par. Um par não, uma vez. Eu coloquei um par ali esse dia, eu tava que tava, hein? É uma vez aquela solta lá. Depois eu vou, no final do vídeo, eu vou colocar direitinho a quantidade de peças pra cada... Quantidade de vezes pra cada parte do modelo. Aí, o cos anatômico é só dobrar uma lateral da pence sobre a outra. E cortar, corta ali essa parte ali de cima. Aí, quando a gente pega um cos anatômico e dobra ele assim, forma uma quininha, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Eu vou copiar ele pra outro papel, pra passar a limpo. Mas aí, vocês observam. Eu tô trabalhando com miniatura, quase não dá pra perceber. Mas no tamanho original, a gente percebe bem que ele dá aí uma diferença. Tá? Então, olha. Na parte de cima e na parte de baixo, fica uma diferença. Então, a gente pega a régua curva, régua de afaiate, a curva francesa, e faz essa correção aí. Eu vou deixar aqui na descrição, aparecendo, aliás, aqui em cima, o link do vídeo onde eu ensino a modelar e costurar cos anatômico. Vai complementar esse vídeo pra vocês. Então, marca aí quem é o meio da frente e prolonga esse cos do meio da frente pra fora, numa medida de quatro centímetros, que é a mesma medida lá do pertingal que a gente fez. É desse transpasse aí. Ele vai colocar botão, né? Isso aí tem que acompanhar a parte da braguilha, a do pertingal, né? A parte de dentro. Tem que ter esses cuidados. Então, eu vou pegar esse cos que já tá pronto e eu vou copiá-lo pra outro papel, mas só até aí a marcação do meio. Porque o cos de um lado, ele é desse tamanho. Agora, o cos desse lado aí, olha, ele vai ser comprido até lá na ponta, tá vendo? Então, você copia aí a medida e complementa aí, olha, com quatro centímetros também, né? Prolonga e coloca aí, ó, no meio da frente, quatro centímetros, em quatro, 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 e liga aí, tá bom? Ele é mais comprido, esse lado do cos. Então, dos dois lados vai ter essa preguinha, né? Então, olha, quando você montar aí o cos, vai sobrar um pouquinho mais pra frente a parte do transpasse ali pro pertingal. Vai sobrar ali a parte do bolso, né? Que vai colocar a vista do bolso. Então, é normal isso, vai ficar sobrando, mas na hora que você montar ali o bolso, vai ficar tudo igual. E pra fazer a parte das costas, eu peguei a base das costas, copiei o contorno dela. Com a carretilha, eu copiei a marcação da linha do quadril, do gancho e da pence. E fiz as mesmas alterações que eu fiz lá na frente, praticamente as mesmas alterações. Mas no quadril eu saí dois centímetros, não saí nada na cintura. A descida do gancho também é com dois centímetros, tem que ser igual a frente. E o comprimento aí, com dez centímetros, tá? Do gancho pra baixo, dez centímetros. A linha, o esquadro aí, pela linha do gancho, traça a linha do entre pernas. E a linha pela linha do quadril, até lá naquele pontinho dos dois centímetros, né? Que a gente deu essa folga. E traça uma linha reta. E fecha aí a barra da bermuda, aliando pela linha do meio do entre pernas aí, né? Que tá esquadrada. E faz a barra. Do quadril, a cintura, eu vou pegar a régua de alfaiate e vou refazer. Então, essa eu não saí nada, então é só ligar da cintura original aí da base até a linha do quadril. Aí, no entre pernas, eu vou entrar dois centímetros. Na frente foi um, né? Aí, nas costas, eu vou entrar dois e vou ligar com a reta da pontinha do gancho até aí onde eu marquei esses dois centímetros. Pronto. Da cintura pra baixo, eu vou marcar a altura do coste, que é cinco centímetros, igual eu fiz lá na frente. Então, eu venho marcando cinco, lico os pontinhos. Vou fazer a descida do gancho do mesmo jeito que eu fiz na frente. Então, eu pego a parte da base, eu desci dois centímetros já, né? Então, eu pego a parte da base, alinho pela linha do meio das costas e venho descendo até tocar esse pontinho aí, que eu desci dois centímetros. Aí, eu venho e copio, olha, essa parte arredondada do gancho, olha. Copio ela pra ficar certinha, é bem fácil, bem tranquilo fazer isso, tá vendo? Então, desci dois centímetros no gancho lá na frente e dois centímetros no gancho aqui nas costas. Agora, eu vou cortar esse molde. Então, olha, onde eu desci o gancho, onde eu entrei, separa a parte do coste. Essa pontinha aí da pence, a gente vai deixar, porque a gente vai fechar ela lá no tecido, tá? Então, deixa ela aí, que na hora de costurar, a gente costura essa pontinha que sobrou. Vou fazer o cos anatômico igual foi feito na frente, dobra a lateral da pence sobre a outra, né? Sempre do lado pro meio. E a mesma coisa, vai ficar uma quininha na parte de cima, na parte de baixo aí. Você vai copiar pra outro papel e vai fazer a correção aí com a régua de alfaiacho ou com a curva de francesa. Marca aí quem é o meio das costas, coloca uma setinha pra ver que ali é a parte da cintura e aqui é a parte que vai ser costurada na bermuda. Aí, tá pronto. Agora, uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte. A parte da frente, o lado direito e o lado esquerdo. Então, esse aí vai ser o lado direito da peça. Então, quando você for cortar, corta assim, com as partes escritas, igual eu coloquei aí, pra cima. Então, vai ser cortado uma vez com essa parte pra cima, o lado esquerdo uma vez com essa parte pra cima. O cos do lado direito vai ser cortado um par no tecido e uma vez na entretela. O cos do lado esquerdo, um par no tecido e uma vez na entretela. Esse pertingal vai ser cortado um par, aquele acabamento da braguilha vai ser cortado uma vez. O fundo do bolso e a vista do bolso, cada um vai ser cortado um par. A parte das costas vai ser cortado um par e o bolso vai ser cortado dois pares no tecido e um par na entretela. E ficou pronta aí a modelagem. Eu espero que vocês gostem, reproduzam a peça de vocês. Compartilha lá no Instagram, usa a hashtag Costurei com Célia Ávila, que eu quero colocar lá no destaque dos meus stories, seguidoras top. Me segue lá no Instagram também, meu Instagram é Célia Ávila Oficial. Tô aguardando vocês lá, hein? Um beijo, obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.